Ele terminou o ano como o melhor prefeito do Brasil. Está aqui ao nosso lado, nesse recomeço de ano, o nosso querido prefeito Marquinhos Tratti. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Seja bem-vindo à sua casa. À minha casa, é verdade. Bom dia, Gê. Bom dia, o índio. E feliz porque o dia que eu venho é o retorno do Sérgio. O Sérgio é um nome que somente aqueles que verdadeiramente amam a comunicação na nossa cidade, no nosso estado, estendem as mãos. E você foi, como ele próprio disse, nesses últimos quatro meses, o porto seguro da vocação que fez a história de vida do Sérgio Cruz. Então, que Deus abençoe a todos, que retire essa enfermidade, porque a Bíblia diz que Deus, quando Jesus foi crucificado, ele levou todas as enfermidades dessa terra, e a gente tem que ter fé, muita fé. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, B. Marquinhos, terminar o ano sendo o prefeito que mais cumpriu as suas promessas e classificado como o melhor do Brasil. Como é o sentimento de receber esse tipo de reconhecimento, Marcos? Olha, a resposta mais usual para esse tipo de pergunta é o sentimento do dever cumprido. Mas eu vou um pouquinho mais além. Num país onde honrar compromissos vira notícia, quando deveria ser uma obrigação, eu vejo que a minha equipe, não eu, é que merece esse título. Ninguém faz nada sozinho, B. Ninguém constrói nada individualmente. Não fossem os meus secretários, não fossem os 27 mil funcionários públicos que Campo Grande possui. Se não fosse o carinho, a dedicação, o empenho de todos eles, nós não teríamos atingido esse percentual. Que é momentâneo. Na vida tudo é momentâneo. Esses dias a gente estava comemorando a virada do ano. E hoje a gente já está na última dezena do mês de janeiro. A vida é muito rápida, é um piscar de olhos e é tudo passageiro. Eu não me acomodo, não me orgulho, não sou soberbo e tenho certeza absoluta que o trabalho, a dedicação e o compromisso com a coisa certa, com justiça social, é o caminho para cada vez mais você continuar andando sem segurança. Para você ir nos bairros jogar bola sozinho, dirigindo seu próprio carro, de você andar na 14, na cidade do Natal, sem aqueles policiais atrás, com medo de você ser xingado, caluniado. Tem pessoas que não podem nem descer em aeroporto. Tem outros que não podem nem ir num restaurante. Tem outros que tem vergonha de passear no shopping. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema. O que se pode esperar para este ano, prefeito? Olha, é muita oração. Eu tenho dito que as coisas que a gente realiza, sim, através da força de vontade da gente. Mas sempre tem a permissão de Deus. É uma equipe coesa, viu, Bê? É uma equipe simples, humilde. Se você conhecer a fundo a história de vida dos nossos secretários, você vai ver que todos eles são simples, são humildes e são trabalhadores. Você vê o Rude, da Secretaria de Infraestrutura, o MED, o MIDE, né? Se você vê a nossa equipe ao redor, o Rodrigo Terra, você vê o José Mauro, você vê o Paulo Fernando, a Elza, todos os nossos secretários e secretárias são pessoas extremamente compromissadas, que gostam do que faz e amam Campo Grande, amam a cidade de Campo Grande. Sérgio Cruz, certamente, tem uma pergunta. Prefeito, apenas uma observação. O senhor falou, por exemplo, da questão de poder ir, de poder andar pela cidade e tal. O presidente Bolsonaro festejou o primeiro ano de administração sem nenhum ato de corrupção denunciado. O senhor está completando os quatro anos sem nenhuma denúncia de corrupção. Você acha que está chegando o tempo da malandragem, a melhor malandragem é ser honesto? Olha, Sérgio, eu acho que sempre vai depender do comportamento e da estrutura de personalidade do gestor. Se você colocar todos os órgãos de controle em cima de um malandro, ele vai dar um jeito de fazer coisa errada. E se você colocar uma pessoa correta, apenas com os olhos de Deus cuidando dele, ele não vai fazer nada errado. Depende muito de onde vem a pessoa, do passado da pessoa, da estrutura familiar, do comportamento social. E isso é muito importante, sim. As pessoas, elas têm que olhar, sim, um pouco, para saber da história de vida daquele que quer a sua solidariedade. Principalmente para comandar milhões e milhões de pessoas. Não é experiência, não é hobby e não é vaidade nenhuma você ser gestor de uma cidade. Pelo contrário, é uma responsabilidade muito grande, Sérgio, mas muito grande mesmo. O poder que se dá a um prefeito, a um governador e a um presidente da república é muito grande. Você pode causar um caos na comunidade. Nós tivemos uma gestão anterior, que nós vimos os contratempos que eles tiveram, talvez não por vontade própria, mas talvez por forças alheias. Mas que eles não souberam conduzir a administração com sabedoria, com equilíbrio. E foram ao embate. E o embate nunca é o melhor caminho. E aí, quando você não tem essa estrutura, quem que foi atingido? Todas as crianças que estudavam em escolas municipais de educação infantil. Diretoras que tinham que buscar as carnes com seus próprios carros. Uniformes que vinham do Paraguai. Material escolar que chegava no mês de setembro e ainda não tinha sido entregue. Saúde pública, um caos. Ruas cheias de buracos. Diretoras sendo exoneradas. E a cidade virou notícia nacional de maneira negativa. Então, essa questão de honestidade, porque ela não vem escrita na testa. É o comportamento. E por mais que as pessoas querem administrar a cidade delas, você tem que saber se ela vai ter condições psíquicas. Se ela tem equilíbrio. Se ela tem sabedoria para comandar, não os momentos bons. Porque todos comandam. Mas momentos de dificuldade. Aí é que você vê quem é o caboclo. Prefeito, o Refis ajudou muito? Muito. Vai acontecer de novo ou não? Olha, é um ponto que traz uma insatisfação para os adimplentes. Você querer ajudar nesse país é difícil. Eu, quando diminuir e extinguir a tarifa mínima de água, porque aos meus olhos, e eu acredito que aos olhos de vocês também, não é justo a pessoa consumir um metro cúbico de água e pagar por dez metros cúbicos. Mas, se é tão claro assim, por que os outros gestores não fizeram? Campo Grande nunca teve um prefeito que fosse lá e decretasse o fim da tarifa mínima. E eu fui e decretei o fim da tarifa mínima. Hoje, você paga por aquilo que consome. Agora, você quando vai colocar algo para fazer o que é de bom, sempre tem insatisfação. Por que não dar oportunidade para aqueles que devem? Ah, esses que devem não quiseram pagar. Nem sempre. Tem pessoas que, em circunstâncias do destino, desviaram ela dos recursos que estavam separados para pagar o IPTU. Às vezes, teve que usar num caso de enfermidade, às vezes, aconteceu um acidente automobilístico, às vezes, perdeu o emprego. E entre pagar a conta de água, a conta de luz e o IPTU, e você só tem dinheiro para duas contas, é lógico que a pessoa vai deixar de pagar o IPTU. Porque a consequência demora ao longo dos anos, enquanto que água e luz no outro dia está cortada. E essas pessoas, elas merecem sim uma oportunidade. E é por isso que a gente faz. A gente não dá benefícios para ela. Porque o adimplente já ganha 20%. 20% ele ganha. Não tem nenhum percentual de desconto à vista no Brasil, acima do que a gente dá. O maior é o 20%. E aqueles que estão inadimplentes, eles não recebem nenhum benefício, nenhum privilégio, não. Eles pagam sim o IPTU. Acontece que os juros e a correção, ele é sim suavizado. Tem alguma programação nova de refis, prefeito? Olha, no momento a gente imagina, caso, no final do ano, se for aprovado pela Câmara Municipal e autorizado pelos órgãos de controle, a gente é a favor. Mas depende de uma série de fatores. Vamos falar de obras. O asfalto continua sendo o benefício mais solicitado e mais almejado pelos munícipes. Principalmente na pavimentação asfáltica da nossa cidade. Sim. E a gente tem que saber o porquê. Será que é uma casca de ovo? Será que é mal feito? É uma série de fatores. Eu, quando assumi a gestão em 2017, eu fui ao Ministério Público, sentei com o promotor, doutor Adriano Lobo, e nós criamos uma comissão para saber qual é o motivo, verdadeiramente, que depois de temporais e temporais, abrem-se buracos repentinamente e assustadoramente nas ruas da nossa cidade. E nós fizemos um estudo técnico durante um ano e oito meses, com a presença do CREA, com a presença da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com a presença do Executivo e do Ministério Público e da UAB. E o levantamento técnico foi o seguinte. Primeiro, longevidade da pavimentação asfáltica da nossa cidade sem manutenção. Ou seja, um asfalto, ele serve à população durante 5 a 7 anos. Certo. A média do asfalto da nossa cidade ultrapassa 25 anos. Durante esses 25 anos, quando foi feito o asfalto, o número de veículos que passavam sobre ele era infinitamente inferior ao que hoje passa. 25 anos atrás, Campo Grande tinha, em média, 180 mil veículos. Hoje, Campo Grande aproxima-se de 700 mil veículos. Aquela rua onde a pavimentação há 25 anos atrás passou, não passavam veículos tão pesados como hoje passam. Isso vai causando um estresse, uma fissura no asfalto. Se não teve manutenção, uma hora ele vai abrir e vai ceder. Você pode ter certeza absoluta. Isso é natural. E o que os gestores anteriores faziam? Tapavam os buracos. Era uma medida paliativa, uma medida que satisfazia a população. Você pode ter certeza. Se não tivesse tantos escândalos e escândalos nessa obra de tapas buraco, hoje seria um gesto de aplauso para a população. Mas o que nós vimos com o Ministério Público? Olha, o tapa buraco é uma medida que vai solucionar momentaneamente. O que é correto mesmo é o recapeamento. Por isso que Campo Grande nunca viu uma ação tão intensificada de recapeamentos como nós estamos vendo na nossa gestão. Já fizemos 70 quilômetros de recapeamento e está programado mais 200 quilômetros agora. O tapa buraco, ah, mas eu estou vendo os tapa buracos. Ele vai existir, mas em medida bem menor do que existia antigamente. As obras do córrego? Do Ayanduí. Certo. As obras do córrego Ayanduí, nós tivemos a coragem de desenterrá-la. Aliás, quem começou foi Pedro Pedrocian, no governo. E todos os outros gestores não tiveram a ousadia de enfrentá-lo. Por quê? Porque era um ponto de interrogação. Chuvia ali, já estavam todos os órgãos de imprensa porque estava enchente certa naquela região. A pavimentação asfáltica que tinha cinco pistas de automóveis, boa parte dela já estava passando apenas dois veículos. Ali na frente do shopping norte-sul, a metade já estava corroída pela erosão e assoreamento que por baixo estava abrindo toda Ernesto Geisel. E ia chegar uma hora, se nós não intervíssemos, que ia separar aquela região, que é a região do Lagoa, para o centro da cidade. Você só ia poder utilizar a pista vizinha, paralela a ela. E nós buscamos o destravamento dessa obra. E os recursos começaram a vir. Na época, o presidente era o Michel Temer. E começou a andar muito rapidamente, veloz. Tanto é que a primeira etapa dela nós já vamos entregar nesse primeiro semestre, que vai do shopping norte-sul até a rua do Aquário e Santa Adélia, ali na Com a Fama. E a segunda etapa, Marquinhos? A segunda etapa, o dinheiro está liberado. Acontece que, esse primeiro ano da gestão do presidente Jair Bolsonaro, as pessoas que entraram no cargo estão conhecendo a administração pública, que não é fácil conhecer. Eu estou há três anos ali e tem muitas coisas que você ainda não tem o domínio total do que está acontecendo nas secretarias. Não é da noite para o dia. E as coisas começaram a andar a passos de tartaruga. Tudo que era assinado tinha uma fiscalização muito grande. Se na gestão do Temer passava em cinco departamentos, o Bolsonaro está passando em 35 departamentos. Cada dia vai para um diretor ver se está certo. Há um cuidado muito grande justamente por aquilo que o Sérgio falou. As pessoas hoje, diante de tanta pressão dos órgãos de controle, eles estão com muito receio de apor a sua assinatura e liberar recursos. Porque depois sobra para o gestor. Então, antes, aquilo que era assinado da noite para o dia, hoje está levando quatro, cinco, seis meses para ser assinado. Então, obra da Ernesto Geisel, vamos entregar a primeira etapa nesse semestre e a segunda etapa dependendo da liberação dos recursos da União Federal. Prefeito, em relação à escola que será implantada ali no Surian, clube da minha juventude, não sua. Olha, é um pouco da minha sim, viu? É um pouco da minha sim. E eu não frequentava ali apenas nos festejos momescos, não. Eu fiz muito gol na quadrinha que tem ali atrás, escondida. Fiz muito gol ali, porque o meu pai morava ali na rua Arthur Jorge com a Garças. Ali não tinha asfalto nenhum. Eu lembro disso. Quem levou o asfalto para lá foi o Levi Dias. Exato. E a gente descia ali a pé e ia para o Surian. Quando o Levi colocou o asfalto, eu descia de rolemã. Aliás, é uma maravilha o tal de carrinho de rolemã. Mas eu machuquei muito o joelho, o Viabã e ficava brava, porque na época tinha recém-lançado aquele Band-Aid. E aquilo era uma novidade. Mas aquela... Melhor que o Mertiolat, né Marquinhos? Mas tá doido, o Mertiolat eu tinha... E pior que o banho, porque aquela arranhadura que dava no asfalto para tomar banho, era doído barbaridade. Marquinhos, o que vai ser feito ali do Surian? O Surian estava devendo, tipo assim, uns 4 milhões de IPTU. Foi avaliado ali em torno de 7 milhões. E os seus sócios beneméritos, liderados principalmente pela colônia libanesa, síria, se reuniu comigo, entre eles o Nelson Nassif, o Shaya, o Adalberto, vários nomes que criaram o Surian. E eles falaram, nós não temos como pagar, ainda que você abata o IPTU, nós não temos como tocar mais isso daí. E a gente pediu para eles que eles doassem a Prefeitura Municipal, enquanto isso a gente perdoaria os 4 milhões. Então, foi feita uma compensação. Além de colocar em dia o IPTU, eles deram os 3 milhões e entregaram o imóvel. O que fazer no imóvel? Nós vimos que o que eles pediram para a gente é que fosse feita uma escola municipal de educação infantil. Certo. E isso será feito. Nós já estamos com programação da obtenção de recursos em Brasília e vamos transformar o Surian numa escola municipal de educação infantil. Nós estamos aqui pela viamorena.com e FM 101.9. Hoje entrevistando, nesse nosso retorno, nosso querido prefeito Marquinhos Trádio. Marquinhos, nós já falamos já do Surian, já relembramos aqui a época dos biboquês, dos carrinhos de rolemãs, falamos do trabalho que está sendo realizado em relação às obras. Vamos falar um pouco do Hotel Campo Grande. Olha... Está na mesma situação do Surian? Como a gente fala, né, tudo passa na vida. Lembra quando o Hotel Campo Grande foi inaugurado? Eu estava lá. Eu estava lá. Como fiquei várias vezes ali embaixo, quando grandes clubes vinham jogar aqui no Morenão. Artistas. Hoje você vê Morenão, acabou. Hotel Campo Grande, acabou. Aquilo que você olhava assim, imaginava que nunca, né, poderia um dia o tempo fazer esquecer, hoje está lá parado. E quando eu vi um programa do governo federal chamado Retrofit, que significa recuperação de prédios ou de hotéis em centros de cidade, com dinheiro a fundo perdido, para habitação. Eu me interessei. Por que que eu me interessei? Porque a gente estava fazendo a revitalização do centro da nossa cidade, do Reviva Campo Grande. E a maior queixa dos comerciantes ali é que quando chega às 18 horas, aquilo praticamente some as pessoas que ali transitam. Por que que some? Porque as pessoas que andam na 14, elas são dos bairros. As pessoas que trabalham na 14, chega o fim do horário comercial, elas retornam para os seus bairros. A 14 não é um local de residência. A 14 de julho é um local de comércio. Então as pessoas falavam, chegou 18 horas, praticamente a 14 de julho ela é desabitada. E quando eu vi o Hotel Campo Grande, vendo a sua história há mais de 18 anos fechada, com placa de vende-se, que ninguém até hoje se interessou a comprar, e vendo seus aposentos e encaixe dela nesse programa, eu falei, eu vou ter uma ideia. Por que? Porque quando você não usa, gera um mau uso. Eu sempre falei, onde você não usa, o mau uso vai ser utilizado. Igual rodoviária. Certo. Se você não usou, vai alguém no mau uso. Se faz uma praça, se você não começa a não usar, alguém vai usar por mau. Pode ter certeza absoluta. E o Hotel Campo Grande está ali fechado. O programa Retrofit lá de Brasília diz o seguinte, as locações, o município não ia gastar um centavo, viu? Todo o dinheiro de fundo perdido da União Federal. As habitações seriam tipo locação para universitário. Então só ia morar ali acadêmicos. E nada melhor do que trazer movimento por cento do que universitários, acadêmicos. E essa locação tinha prazo máximo de dois anos. Então ia ter rotatividade. Não é como as pessoas estão falando, ah, o Marquinhos vai tirar gente pobre do bairro para morar no centro da cidade. Olha, um absurdo. Primeiro porque pobre de espírito aqueles que pensam assim. Porque são irmãos e seres humanos iguais a nós. Que na hora da eleição, eles vão lá, abraçam e beijam esses pobres. Mas na hora de deixar eles morar no centro da cidade, eles são contra. E esse absurdo eu enfrentei alguns vereadores que disseram, ah, o Marquinhos vai fazer um pombal no centro da cidade. Vão estender o varal e vão colocar calcinha, cueca, sutiã. E eu achei aquilo, sabe, um preconceito absurdo. E eu sempre falei, por que que eles não teriam direito de morar no centro? Qual a diferença? Hoje pode ser que eles estejam um pouco distante do centro da cidade. Mas amanhã você não conhece o dia de amanhã. E são irmãos nossos. Vai no cemitério hoje, você vai ver quem que é rico, quem é pobre. Se misturar todos os ossos, você não sabe quem é quem. De quem é. É por isso que eu falo, sabe. Eu não seria o prefeito a criar uma linha divisória e falar rico de um lado, pobre do outro. De maneira alguma. Mas o Hotel Campo Grande, prefeito, compensa do ponto de vista estrutural de ser reaproveitado? É um dinheiro de graça, B. Não ia ter gasto nenhum para a prefeitura. Custo zero, prefeito. Custo zero, dinheiro de fundo perdido. Programa Retrofit, que tem em São Paulo quantos prédios grandes desses no centro da cidade. O Copan foi um deles. As pessoas que moravam no centro das cidades, das capitais, foram ou para condomínio ou para apartamento. Hoje você vê Campo Grande, Rua da Paz, Rua Euclides da Cunha, Rua Calóia. Só tinha residência ali. Pergunta para qualquer pessoa que morava aqui. Agora anda hoje ali, você vai ver se tem. É tudo comércio. E as pessoas têm que saber que dentro da região ali da 14, eu não vou precisar criar posto de saúde, que ali tem próximo. Não vou precisar criar CINF ou IMEI, que ali tem próximo. Todos os equipamentos públicos estão ali próximos. Então, era de graça. É um imóvel que está fechado. É um imóvel desocupado. Por que não seres humanos morarem ali? Perdeu-se essa oportunidade, prefeito? Praticamente, porque eram cinco que seriam escolhidos. Eu acho que três capitais, Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis já passaram à frente. Houve uma resistência aqui da nossa cidade. Ah, vai pagar muito caro para o proprietário, para isso. Ficou estipulado a parte dos proprietários em 13 milhões de reais. Olha, sinceramente, são 101 apartamentos no centro da cidade, com toda a estrutura. E tem que avaliar. Para uns é muito, para outros é pouco. O importante é que o dinheiro era fundo perdido da União Federal. A prefeitura não ia gastar nada, ia movimentar o centro. Esses jovens são potenciais consumidores. Eles levariam alegria, iriam consumir no centro da cidade. E são seres humanos. Prefeito, a vereadora Darlene está nos ouvidos, está nos acompanhando. Manda um abraço para ela. Um abraço para a vereadora Darlene também. Que Deus abençoe o ano dela. Sérgio Cruz. Prefeito, o senhor falou nesse seu plano de aplicação, que lhe deu essa boa nota aí na preferência, no cumprimento das suas promessas de prefeito. Um dos seus compromissos de campanha na sua plataforma era a questão das clínicas de saúde para Campo Grande. O senhor teve, dá para sentir a presença, nós temos um ministro da Saúde que é cotado com um dos melhores ministros no Ministério do Bolsonaro. Dá para sentir, deu para sentir a diferença da presença do Mandetta no Ministério da Saúde em relação à sua administração? Sérgio, esses dias um dono de um instituto de pesquisa foi lá no meu gabinete, perguntando se eu iria encomendar pesquisas para esse ano. E que ele colocava a empresa dele à disposição. E ele chegou para mim e falou, o seu ponto fraco é na saúde. Eu falei, eu posso dar uma lida no questionário? E quando ele colocou a pergunta, estava a seguinte pergunta. O prefeito Marquinhos Trade resolveu o problema da saúde? 87% não. E eu olhei para ele e falei, olha, até eu responderia não. Por quê? Porque eu não resolvi e dificilmente um gestor vai resolver o problema na saúde. Agora, se o prefeito Marquinhos Trade melhorou a saúde pública da nossa cidade, aí é uma outra questão. E nós melhoramos. Aí eu coloco e desafio qualquer pessoa para vir e debatermos se nós melhoramos ou não. Do jeito que eu peguei e do jeito que eu estou deixando. Só o ano passado, para você ter uma ideia, nós entregamos seis novas unidades básicas de saúde. Três clínicas da família. Outras duas eu estou entregando agora, nesse primeiro trimestre de 2020. Fiz o maior concurso dos últimos 20 anos na cidade, na área da saúde pública. 633 novas vagas, sendo mais de 100 paramédicos. O SAMU, nem na época de ouro da cidade, como alguns diziam, o André, o Nelsinho, tinha a equipe completa de ambulância. Nós entregamos seis novas viaturas agora e pela primeira vez chegamos ao número de 14 ambulâncias do SAMU na cidade de Campo Grande. Remédios, 88% de estoque. Eu recebi a gestão com 17% de estoque. Hoje nós estamos com 88%. Salário em dia. E estamos em estudo para o plano de cargos, carreira e salário da saúde pública. No ano anterior, no mês de outubro e novembro, nós criamos a comissão de estudo para elaborar o plano de cargos, carreira e salário da saúde pública. Então, resolver, eu não resolvi, mas que eu melhorei e muito a questão da saúde pública na cidade, nós melhoramos. Prefeito, o César Ferreira, manda um abraço para o senhor, parabeniza a sua administração. Obrigado, César. Continue orando. A Maria Aparecida Tajuba fala para o prefeito que o sol poente está precisando de asfalto. Olha, Campo Grande hoje possui... Está tudo o plano precisando. Não, é... Só para você ter uma ideia. Em média, 3 mil quilômetros de ruas não asfaltadas contando com os distritos. Ou seja, em linha reta, Sérgio Cruz, é como se a gente fosse daqui a São Paulo três vezes, é, hoje, as ruas que precisam de asfalto na nossa cidade. O Rony Garcia, mandando um abraço para o senhor, cumprimentando a sua gestão. É... A Malvina Ana de Jesus, parabenizando o prefeito. Obrigado, Rony. Obrigado, Ana. O Cacimiro, da Cacicred, parabenizando o senhor pela gestão. É, Bé, ainda bem que você recorta alguns aí, viu? Não, 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 não. Não, não, não estou recortando, não. É que são coisas relacionadas. É difícil, é difícil. A gente entende, né? Vai se aproximando épocas de eleição. Vereadores que três anos falavam bem, agora começam a falar mal. Pessoas que se lançam como pré-candidatos, atingindo a nossa imagem. Pode ter certeza, do jeito que se desenha e do jeito que já começou, daqui a pouco vão falar que a gente é adúltero, que a gente é engravidou pessoas, que a gente é caloteiro, que a gente é assassino, que a gente é traficante, que a gente é fantasma. E agora vai começar de tudo. Butinada de todo jogo. É, olha, é impressionante. O prefeito Caetano, da Aliança Sorra e Lux. Eu estava conversando com ele ali, com o menino dele, o Wagner. A gente vê, né, como que cada vez mais aqueles que amam a cidade reconhecem. Aqueles que andaram na cidade do Natal, principalmente, era algo assim, fora do comum. Pessoas de todo o estado, fora de Mato Grosso do Sul, tirando o selfie, elogiando a cidade, dizendo que está mais bem iluminada, é uma cidade que, pela primeira vez, entrega uniforme e material escolar no primeiro dia de aula. Hoje mesmo, com 20 dias de antecedência do início das aulas, que é dia 6 de fevereiro, nós estamos entregando as merendas escolares, tudo comprado, tudo arrumado, com cardápios de 11 nutricionistas, e a mãe, na hora da matrícula, ela coloca, meu filho é alérgico a lactose, meu filho a glúteo, tem comida separada. São 5 refeições que a gente está dando. Nós vamos ter esse ano mais 3 escolas em tempo integral. Campo Grande, até hoje, nos 120 anos dela, só tinha 2 escolas, mesmo com o André, com o Nelsinho. Eu vou colocar esse ano mais 3, vai passar a ter 5. Então, são avanços, sim, são avanços positivos. O brasileiro tem que reconhecer quando a gente faz a coisa certa. E quando faz a coisa errada, tem que fazer a crítica construtiva, sim. E é por isso que a gente fala, parece que o ser humano não gosta da prosperidade do outro. E não é só com o político, não. É tudo, né? Com qualquer, você mesmo, você que está me ouvindo, seja de onde for, de qual região for, se você chegar com um carro novo na sua casa, o vizinho vai desconfiar. Mal sabe ele que você tem 80 boletos para pagar. Quanto, né? Mas o cara já vai, se você arrumou um emprego para uma filha sua, vão falar que é isso, é aquilo. Olha, é um pré-julgamento, sempre para o lado negativo. E quando as pessoas realizam as coisas corretamente, ninguém quer estátua, ninguém quer aplauso, ninguém quer... Mas pelo menos a certeza de que, olha, está no caminho certo. E Campo Grande está no caminho certo. Bom, chegamos ao final do programa, quero deixá-lo à vontade para mandar um abraço para Campo Grande. Muito obrigado pela sua vinda ao nosso programa. Foi muito bom recebê-lo neste recomeço. Volte mais vezes a esta casa, que também é sua. Marquinhos trabalhou aqui conosco durante vários anos, um programa de grande audiência. Hoje, infelizmente, pelos afazeres, não tem mais jeito de fazer aquilo que era feito. Olha, e dá saudades. E as pessoas às vezes perguntam para mim, Marquinhos, você não vai voltar para o rádio? Ou, como na maioria dos meus ouvintes, é, Marquinhos, você não vai voltar para a rádio? E eu digo para eles que tudo tem o seu tempo, está em Eclesiastes. Há tempo para nascer, há tempo para crescer, há tempo para morrer, há tempo de plantar, há tempo de germinar e há tempo de colher. E a mensagem que a gente pode deixar aqui, Bê, é a certeza de que não é o fato de ter mudado de 2019 para 2020, não é o fato de a gente ter virado uma década para outra. Os problemas vão existir, as dificuldades vão bater a sua porta e a sua vida. É a maneira como você encontra e tem forças para solucionar. Por isso, você que está me ouvindo, não, não esmoreça, não fique fraca. Saiba que tem um Deus que está olhando e cuidando de você. Por mais que você não sinta, por mais que aquilo que você está pedindo, não venha ao seu socorro de maneira imediata. Deus não te desampara. E não desista. Continue cada vez mais lutando e orando. Jesus está olhando por você. Ele vai te dar a sua vitória. Porque ele não te deu a vida para você sofrer. Tenha certeza disso que eu estou te dizendo. Ah, Marquinhos, mas me prometeram um ano novo, uma vida nova. Mentiram para você. As dificuldades vão existir. Os contratempos vão caminhar ao seu lado. Mas aquele que deposita a sua fé e a confiança em Jesus Cristo, há de vencer. E é isso que eu desejo para você que está me ouvindo. Obrigado, prefeito. Zé da farmácia, inclusive, está cumprimentando o senhor aqui. Um abraço, Zé. Deus te abençoe, guri. Zé da farmácia, inclusive, está cumprimentando o senhor aqui.